Rosto de menina, um corpo de mulher, assim é Gabriele Marins. Gabriele gosta de ostentar luxo. Na rede social, bonita moça, hein? Na rede social, ela mostra uma vida de marajá. Posa com os cachorrinhos, o sorriso perfeito, o cabelo invejável para as mulheres. Sempre essa menina está impecável, mas não se... Bonita moça ou não é? Lindíssima, lindíssima. Mas não se engane, não se engane, até porque criminoso não tem cara. E segundo a polícia, tudo que ela ostenta na internet foi pago com dinheiro sujo. O bem bom dessa menina acabou de uma vez por todas, depois que ela foi descoberta pela polícia, foi flagrada inclusive com drogas. A menina... Não, não é possível. Ela estava carregando arma também? Ela tem 19 anos de idade. Ah, deve ter entrado no conto do namorado. Ela foi presa ao lado do namorado Michelangelo e o amigo Plínio. Aí, o trio. Quem que namora essa menina bonita aí? Quem que namora essa moça bonita? O da esquerda. O da esquerda é o namorado. Que coisa, hein, Gabriele? Tão bonita a moça. Foi escolher logo o rapaz aí que segundo a polícia não vale nada. Tem mau gosto a moça, hein? É feinho o bicho, hein? É feinho. É, Dom Juan. Vem pra mim, por favor. O casal saiu do Espírito Santo, segundo a polícia, pra fornecer armas e drogas pro rapaz, o tal do Plínio, que também foi preso. Agora me diga, os três jovens, não é? Boa pinta mais ou menos. Ela é muito bonita. Não é? Com formados, com ensino superior, fizeram faculdade, o pai gastou uma nota pra se meter com dinheiro sujo? Põe no ar a reportagem inédita. Nas redes sociais, ela chama a atenção dos seguidores pela beleza. A loira Gabriele Marins tem rosto de menina e corpo escultural. Em festas, praias, selfies e poses no espelho, a jovem capixaba de 19 anos gostava de ostentar ao lado de amigos e do namorado. Mas a vida boa da gata do crime e o relacionamento de um ano e seis meses tiveram fim no último domingo. A foto no banner da polícia e nada lembra o glamour dos registros anteriores. Sem produção, maquiagem e sorriso, Gabriele foi presa ao lado do namorado Michelangelo de Mendoncelis e Plínio Maurício Barbosa. O trio foi flagrado durante uma ação conjunta das polícias civil e rodoviária federal na rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica. Eles estavam com grande quantidade de drogas e armas. Os três foram autuados por organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito. Foi uma prisão importante. A gente conseguiu tirar de circulação esse trio, que tem contatos em outros estados, uma vez que a gente percebeu que a droga vinha do Mato Grosso do Sul, para o Rio de Janeiro, e a gente conseguiu prender também a pessoa que receberia essa droga. A gente considera um excelente trabalho da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. A estudante Gabriele Marins pode passar mais de 20 anos presa. Há exemplo do que aconteceu com outras gatas do crime, que também foram parar atrás das grades. Em comum, nas redes sociais, elas ostentavam beleza, vida de luxo e bens proporcionados pelo dinheiro fácil obtido com a criminalidade. Entre as mais conhecidas está Danúbia Rangel, mulher do traficante Antônio Bonfim Lopes, o nem da Rocinha. Ela investiu em procedimentos estéticos e cirúrgicos para ostentar no posto de primeira-dama do tráfico. Ela ficou conhecida como a xerifa da Rocinha e conseguiu chamar a atenção dos seguidores, mesmo condenada a 28 anos de prisão. Ao ser presa no ano passado, também já não lembrava a gata que se intitulava Rainha. Outra loira que trocou os holofotes pelas grades foi a modelo e advogada Luana Domingues, de 32 anos, conhecida como Luana Dom. A musa que virou presidiária também já trabalhou como repórter. Paulistana, de classe média alta, Luana chegou a ser a mulher mais procurada do país. Assim como Gabriele, ela foi presa por agentes cariocas da Desarme, em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Ela foi condenada a cinco anos e três meses de prisão por envolvimento com a maior facção criminosa de São Paulo. Elas também são muito cooptadas por organizações criminosas que acreditam que, utilizando mulheres, as chances de uma abordagem policial é menor. Agora ela vai enfrentar a justiça e, com certeza, vai ser condenada a muitos anos de prisão. É, pode ser loira, pode ser morena, pode ser do jeito que for, pode ser bonita, pode não ser bonita. Agora, cometer o crime tem que pagar. O problema desse país é que as pessoas ameaçam, sequestram, traficam e parece que fica tudo por isso mesmo. E não pode. Tem que ser um país que dê exemplo. E medida, quando a pessoa é presa, não é só para a pessoa se arrepender pelo que cometeu, muito pelo contrário, não é para ela se recolocar na vida social depois de uns anos. É para mostrar para quem está aqui fora que se roubou, vai ter cadeia pesada. Se matou, tem que ser até o último dia da vida da pessoa, atrás das grátis. Não tem como você tirar a vida de outra pessoa e, depois de uns anos, sair e cruzar com a gente inocente aqui do lado de fora, como se nada tivesse acontecido.